Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Sou o Radz, estou aqui para mais um vídeo, né? E hoje eu quero trazer aqui para vocês umas dicas do Power World aí, né? Do joguinho aí que está fazendo bastante sucesso, tem muita gente jogando E, né? Depois de várias horas aí que eu estou jogando, eu quero mostrar algumas coisinhas aqui Que podem ser interessantes, que talvez você possa não saber sobre este game, beleza? Então, né? Não se esqueça, deixa aquele seu likezão já aí, se inscreva aí no canal E vamos falar disso aqui, tá? Bem, a primeira coisa é em relação a você ganhar experiência, né? Versus você lutar com os bichinhos Você ganha experiência basicamente de duas formas, né? Tanto capturando os paus, tanto quanto você lutar e derrotar os paus também Você ganha experiência Só que tem algumas diferenças, porque você tem a experiência do seu personagem E você tem a diferença, né? Da experiência do pau dos bichinhos que você está carregando ali, né? E eles ganham experiência de forma diferente Como, por exemplo, se você derrotar um inimigo ali, derrotar sem capturar Quem vai ganhar mais experiência vai ser ali os bichinhos da party inteira Vão ganhar mais experiências por isso Mas caso você capturar os paus Você vai ganhar uma experiência E uma experiência bem alta Inclusive, é bem recomendado Se você puder Você olhar ali, né? A palpedia E ver os bichinhos que você ainda não capturou todos Se tiver 5 de 10, né? Você voltar no início do jogo capturar Porque ainda assim eles vão dar uma XP interessante pra vocês Depois que eles chegam no nível 10, né? Depois que você capturou 10 do mesmo tipo Aí, né? Eles não dão tanta XP mais É basicamente a mesma XP de você derrotar Talvez não valha tanta pena Mas, né? Volte lá na sua palpedia Ver onde estão os bichinhos Você pode selecionar o habitat Ver onde eles estão E aí você consegue ir lá, né? Capturar eles Pra você ganhar a experiência Essa é a única melhor forma Que você vai ter De você upar o seu personagem por inteiro Então faça isso daí, tá? Bem, a outra coisa Relacionada aos próprios paus Aqui, ó O palpedia, né? Você pode olhar aqui Os paus que você já visualizou e tal É você ficar ligeiro, né? Sempre você tá lendo A habilidade de companheiro Porque, cara Isso aqui é bem interessante Isso aqui você descobre algumas coisas Muito bacanas aí Que você talvez não ficaria ligado, né? Então você pode ir em qualquer bichinho Você vai ver que Por exemplo, ó Quando você montar nas costas aqui dele Você vai aumentar a eficiência Pra destruir rochas Ele dá tipo uma avançada na frente E destrói rochas, tá? O Kremis, por exemplo, ó Ele aumenta o ataque dos paus Do tipo não elemental E se você colocar ele na fazenda Ele vai produzir lã Então você consegue ver Tudo que eles vão produzir Tudo que vai acontecer com esses bichinhos Infelizmente, em português Tem uns que Esse texto aqui Ele tá bugado, né? Esse que ele fala Que vai produzir leite Mas tem uns que ele aparece Tipo teste PTBR, ó Tá bugado Você não consegue saber Você tem que mudar a língua do negócio Mas fique sempre de olho aí, né? No que tá aparecendo Você vai ter ideia Do que tá acontecendo, ó Por exemplo, esse aqui Ele pode ser útil O Last Punk Porque quando você ativa A habilidade dele Ele usa esse sentido Pra ver as danjas Que estão perto Então tem uns Que são muito úteis Um outro que é bem útil também É o Vix, tá? Você encontra ele aqui, né? Nessa área meio que do meio do mapa Ele, ele Quando você coloca na fazenda Ele vai escavar itens do solo Enquanto, dependendo do que você colocar Ele vai escavar muita Pokebolazinha, né? Pra capturar ali Aquela pokebola mais simples Então pode ser interessante Você não ficar craftando o tempo todo Isso aqui é interessante Você ter ali, por exemplo Na sua fazenda, tá? Mas basicamente Fique bem atento Porque isso aqui Ele vai descrever muitas coisas úteis E você vai montar Talvez até uma build Com base nisso aqui Outra dica muito importante É você montar Um spot de farm Porque o que acontece? Cara, tem um item Que você basicamente Vai precisar pra quase tudo Nesse jogo Que são os Ligotes de metal Cara, lingotes de metal É um negócio extremamente essencial E pra isso, né? Você precisa achar Aquelas rochas diferentes Que você crafta E você quebra Pra pegar metal Mas, entretanto Porém, todavia Existem alguns pontos De lugares que você encontra Bastante dessas rochas E aí Quando você chega Num determinado nível de base Você pode montar Uma segunda base E aí eu recomendo Você vir nesta região aqui, ó Que eu montei esta base aqui Porque Você basicamente Vai montar uma base aqui E vai configurar Os bichinhos Pra trabalhar Pra pegar As rochas pra você, tá? Isso é muito Bom E muito útil E o que você vai precisar? Você vai precisar De bichinhos Que tem a mineração No nível 2 Existem alguns Que tem, né? A mineração nível 2 Por exemplo O primeiro que eu peguei Foi o Tombat, tá? Eu peguei aqui Ele tem um garimpo nível 2 E ele vai conseguir Quebrar as pedras ali Né? Só que ele Só aparece à noite Tá? Mas ele aparece Bem ali no começo do jogo Então eu recomendo Você pegar o Tombat Que é o mais fácil Mas tem também O Digtoise Que você pode pegar Na região bem norte Ali do mapa Lá em cima, né? E tem o Doomood Que você pega Na mesma região Do Digtoise Lá Ambos ali Tem o nível 2, tá? Então você vai precisar disso E basicamente Você vai montar O seu acampamento ali No acampamento, né? Que eu mostrei ali Aquela localização Vai ter vários minérios Então você vai distribuir Ali colocando Os bichinhos Pra pegar o minério E você vai pegar Os outros bichinhos Pra carregar e jogar O minério Dentro do baú E você vai deixar eles lá O que eu recomendo É você colocar Ali um negócio Para os bichinhos Se alimentar E acabou Você pode trabalhar mais Tipo, colocar eles Pra relaxar Pra ficar automático Ali, por exemplo Camas Eu não coloquei muito De vez em quando Eu visito lá Vou mexer no que eu preciso Mexer, né? Nos bichinhos Mas pode ser que Eventualmente A longo prazo Você precise Construir mais lá Mas cara Eu peguei tipo Mais de 300 400 rochas ali Só colocando O negocinho de comida Deles ali E deixando eles Trabalharem na alegria Dormem no chão mesmo Porque aqui A gente trabalha assim Na maldade mesmo E aí Você vai pegar Bastante minério Outra coisinha Antes que eu esqueça É que quando você For transferir Esses recursos de base É o recomendado É você ter um baú Bem do lado da sua base Ali que você consegue Fazer o fast travel Porque quando você Vai pegar esses itens Ele é tão pesado Esse minério de ferro É tão pesado Que você não vai conseguir Se mover Então Você pode ali Pegar esse item E ficar jogando ele no chão E se movimentando Até chegar ao baú Ou coloca um baú perto Você pega Teleporta Vai pra base Coloca outro baú ali perto E pega o item Aí deixa ele no baú lá Porque você não precisa Do item no inventário Pra construir as paradas Então essa é a forma De você mover depois Esses itens que você pegar No faro Outra coisa aqui Em relação aos elementos Dos personagens Se você entrar no menu Do guia de sobrevivência Muita gente não lê Os guias da vida Eu também não E você vai encontrar aqui Um guia que vai mostrar Basicamente os elementos O que é forte e fraco Contra o que Diferente de Pokémon Que tem vários elementos Que são fortes contra um Por exemplo Aqui não Aqui é apenas um elemento Que vai ser forte contra outro E o dano Em relação a isso Depois vai ser neutro Então elétrico Contra dragão Vai ser neutro Mas gelo contra dragão Vai ser forte Dark contra dragão Vai ser fraco E aí você tem Esse menuzinho aqui Que você pode sempre Consultar É só apertar O esco Ali para ir no menu E você vai no guia de sobrevivência E você vai ter todas Essas informações Bem eu falei Que a gente ficava pesado E não conseguia se mover Mas tem um jeito De se mover Quando você está Extremamente pesado É se você tiver A grappling gun A MIT ali Que você consegue Utilizar um gancho E com ela Quando você está Totalmente pesado Você consegue Se locomover Graças a isso Então É uma forma Que você pode utilizar Se você estiver cheio Dentro da sua base Porque não vale a pena Você ficar parado E se movimentar Até a sua base Dessa forma Mas você pode Fazer isso Você pode usar A grappling gun Se assim Você quiser Outra coisinha Que talvez Você possa não ter percebido É que quando você Vai capturar Pounce Você tem Diferenças De chance Se você capturar Ele de frente Ou de costas Você tem tipo Um bônus de costas Quando você está Perto deles Que você vai conseguir Ver que as suas Chances de captura Vão aumentar Um tanto Em relação A se você pegar De frente Então Quando eles estiverem Distraídos Lutando com o outro Você tenta jogar Pelas costas Se as suas chances De capturar Serão bem maiores Ainda Cara Uma coisa bem legal Que você pode fazer Existem comerciantes Nesse jogo E você pode comprar Trocar pau Você tem até um comerciante Meio secreto Que você encontra E existe uma posição Aqui no mapa Logo aqui perto Do começo A pequena colônia E na pequena colônia Existem dois vendedores Lá Level 30 Que você pode comprar E vender Coisas dele Mas sabia que você pode Capturar E utilizar Os vendedores Na sua base Se você quiser Você pode capturar Humanos nesse jogo E você pode fazer isso Com os vendedores também Eles são fortes Eles são level 30 E as chances de captura São bem baixas De humanos Então você vai precisar Então você vai precisar Ter aquela pokébola Vermelha Que é a mais forte Ou você vai ter Que ter muitas ali Até na persistência Você conseguir Porque é 1,3% De chance Então o que acaba Valendo a pena Sendo mais pra frente Você fazer isso Mas tu pode Capturar eles Jogar eles na sua base E eles vão estar lá Pra vender E trocar Você pode vender Os seus paus Pra ele Comprar a pau dele E aí Basicamente Você vai ter um comerciante Ali sem precisar Ficar viajando Não é difícil viajar Mas é só uma curiosidade Que tu pode fazer Se você quiser Bem E uma dica bônus Aqui É porque eu ainda não Cheguei a testar Porque eu ainda não Cheguei nesse level É que no tecnologias Você pode Dar um respec No seu personagem Você acha que talvez Você não possa Resetar os atributos Que você distribui No seu personagem Você pode Mas isso só vai poder Ser feito Lá no level 43 Você vai poder fazer A produção de remédios Elétrica E ali você vai poder Fabricar um item Que você pode Resetar Ali o seu personagem A sua build Então Não fique tão preocupado Só que demora um pouco Então fique preocupado Também em fazer Uma build direito Não vai destruir O seu bonequinho Não Mas basicamente Essas aqui são as dicas Do jogo Eu espero Ter ajudado um pouco Vocês aí Na sua exploração Contra este mundo Aí maravilhoso De power Vocês vão pegar Vários pau agora Meus amigos E é isso É alegria Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau